E aí rapaziada, um ótimo dia a todos, uma ótima tarde, uma ótima noite, beleza? Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu sei que tem bastante gente vendo o nosso vídeo todos os dias, o nosso amigo Mutuca, fenômeno aqui do canal, né rapaziada? Rapaziada gosta aí dos vídeos que eu faço aqui com o nosso amigo Mutuca. Rapaziada, deu trabalho pra esse garoto aqui que tá fazendo esse vídeo comigo, a gente que vai estar agradando os inscritos, né, porque os inscritos é o que fortalece o canal, eu tive que fazer aí um rolo bom com ele aí, coloquei uma peça boa na mão dele pra poder ele tá fazendo esse vídeo, o desconto de mil contas aí pra ele tá fazendo esse vídeo, mil reais pra ele tá fazendo esse vídeo comigo aí. É isso aí rapaziada, a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma mexida louca aí que o nosso amigo Mutuca fez, que deu certo pra gente, né, a gente tá ganhando troféu, então, um das máquinas aí é Lava Jato, que através do nosso amigo Mutuca, Lava Jato hoje é um fenômeno aqui no canal Pedro do Papacapim, tá tirando onda. E vamos que vamos rapaziada, também tamo com a máquina aqui, tô nem aí, com certeza esse passarinho vai ser um fenômeno também como Lava Jato, vai tirar muita onda, é certeza esse passarinho aqui rapaziada, era de um amigo da gente, ele levou algumas vezes pro torneio chegando lá, cantou, mas não finalizava, finalizava, dormia, mas nosso amigo Mutuca pegou esse passarinho, já finalizou duas vezes com ele, representou, né, que o passarinho quando finaliza é porque já tá cantando legal, isso é o que é rápido. Mas tá ajustando o passarinho aí, também aqui rapaziada, olha, púdia, cão de briga na área, dá um pulo aí rapaziada, dá um pulo aí rapaziada, dá um pulo aí rapaziada, dá um pulo aí pra rapaziada, o melhor tizinho do Brasil rapaziada, tá aqui, tizinho cão de briga, tem que respeitar, vai tá batendo papo legal aqui, fazendo um vídeo também com um garoto cão de briga, e falando sobre algumas mexidas aí que o nosso amigo Mutuca fez e que deu certo pra gente, né, a gente tá ganhando bastante troféu aí com essas mexidas loucas, como eu falo sempre, né rapaziada, a gente tem que fazer vídeo sobre mexida e mostrar resultado, e hoje a gente tá fazendo um vídeo e mostrando resultado, tanto pra ir lá que ganhou bastante troféu com as mexidas, e eu tô ganhando bastante troféu agora com as mexidas e mostrando pra vocês que dá certo, rapaziada. Lava Jato é a prova viva que hoje é um manejo legal e uma mexida boa dá certo, porque o passarinho desacertado na mão dele, enquanto pegou o passarinho em primeiro lugar, ele pegou o passarinho e não tava finalizando também, não foi Lava Jato? Ah não, mas na primeira puxada que eu dei, peguei ele no sábado, na quarta eu puxei e já finalizou já. Já finalizou com cinquenta e poucos, não foi? Não. Lava Jato, finalizou com cinquenta e poucos cantos, na outra puxada que tu deu... Aí como a roda foi pequena, ele tirou o troféu, aí na outra, no domingo, eu puxei ele também, aí ele deu cento e sete, aí depois ele ficou só assim. Depois que começou a dar a mais de cem cantos, o passarinho não parou mais. Quantos troféus, tirassem uns cinco troféus pelo mais? Cinco. Cinco troféus. Dois oficial e três esquenta. Tirou em roda treino e tirou em oficial dois troféus. Beleza rapaziada? O passarinho, na mão dele ele pegou desacertado, casou o passarinho com a fêmea que hoje ele tinha casado, Lava Jato, e chegou lá no torneio e o passarinho tirou onda. E a fêmea, um detalhe, a fêmea não foi a dele não, foi... Foi do colega meu. Tu pegou a fêmea e... Acho que eu fico trocando a fêmea até ele se dar com a fêmea. Quando ele se dar, eu deixo. Pegou a fêmea de um colega da gente aqui, casou com o Lava Jato e deu certo. Hoje é a fêmea que tá com ele ou é outra fêmea? É a mesma. É a mesma fêmea, né? E é isso aí rapaziada. O passarinho, depois que ele acertou, o passarinho tirou onda. Acabei pegando o Lava Jato do nosso amigo Mutuca e hoje é o fenômeno que é, que hoje tá até, eu acho, em quarto lugar no campeonato pernambucano. Eu tô quebrado. No campeonato pernambucano aqui em Recife, Pernambuco, da associação AOPE. Tô com a máquina que tá top demais rapaziada. E troféu em associações a gente tem muito em roda oficial, roda grande. Roda com 70 gaiolas, roda com 150 gaiolas, roda com 200 gaiolas. A gente ganha um troféu com a máquina Lava Jato. Vamos falar um pouquinho sobre algumas mexidas. A loucura lá do Papacapim. Sabia, rapaziada, que aquele jeito ali que o Papacapim tá. Fala um pouquinho sobre essa loucura aí que esse Papacapim faz. Tá vendo como é que ele tá cantando, rapaziada? Rapaziada, vingador quando tava no torneio que fazia isso daí, pode ter certeza que era troféu. Parecia que o passarinho tava chibado. Ficava um do lado pro outro. Parecia que o passarinho tava chibado, rapaziada. É que o passarinho vai cantar mesmo aí. E era que o passarinho canta. Tá vendo, rapaziada? A gente fala muito que quando o passarinho faz isso é pancada. O passarinho faz isso. Quando eu tô fazendo a mexida, o passarinho faz isso. O bicho casou, ele lava o rosto e... Qual era a mexida tipo que tu tá fazendo? É a mesma mexida que o Lava Jato. Tá morando junto com a fêmea, não tá? Só que esse aí é na casadeira. Esse tá na casadeira, não tá na baianinha, não. E um detalhe, rapaziada. A gente faz essa mexida e é casado na baianinha de torneio. Que vai ser puxado o passarinho no torneio. Ele é casado com a fêmea dentro da gaiola. E também encapado. Agora tem que colocar num lugar arejado. A mexida é junto e misturado, rapaziada. Se você é acompanhante aqui do canal, você vai ver em todos os vídeos a gente passando algumas dicas e uns detalhes sobre essa mexida que tá dando certo com a gente. E que vai ajudar também você inscrito no canal. Porque se você for um cara confiante que vai dar certo, dar certo essa mexida. Agora tem que ter coragem, né rapaziada? Porque o passarinho vai ficar junto, casado direto com a fêmea. Beleza? Se você tem um coleiro, dois coleiros, se ficar nessa mexida vai ser tranquilo. Agora se você deixar tipo um casado e deixar outro solteiro vai atrapalhar um pouquinho, né? Também dá certo também o cara não encostar dois casais um junto do outro. Então, deixar casadinho direto, rapaziada. Se você quer pra torneio, no caso torneio, você tem que travar, se tiver dois, três, travar todos com a fêmea. Fazer a mesma mexida pra ficar travado. Porque se você travar um e deixar os outros martelando no pé do vidro, não dá certo não. É melhor você deixar todos travados e ter confiança e esperar o resultado, rapaziada. Eu falo direto que não é regra, nem todo passarinho vai dar certo com essa mexida. Mas na maioria das vezes os passarinhos dão pancada. Hoje no meu WhatsApp várias pessoas mandam mensagem sobre essa mexida que tá dando certo e manda foto, vídeo, ganhando troféu, fazendo essa mexida junto e misturado e casado direto. Deixa eu falar um pouquinho com detalhe essa mexida. Uma semana, gaiola colada, depois coloca junto. Com uns 15 dias você já pode estar testando o passarinho, beleza? Pode deixar a gaiola colada. Se você ver que o passarinho não tá brigando, não tá se tretando, o macho e a fêmea, bota junto na baianinha, beleza? Encapou, deixa no lugarzinho arejado e vai todo dia tratando, dando alimentação boa. Primeiro lugar tem que tratar bem, né rapaziada? Não vai dar só o piste e água. Eita porra, limpou a cara com guardanapo. O lenço dele é a camisa, rapaziada. Fala aí, meu amigo Mutuco, um pouquinho da mexida aí que tu faz aí. Explica só um pouquinho aí pra rapaziada ter uma noção como é que tu faz. Eu já faço diferente. Assim que eu pego a ave, eu olho primeiro o comportamento dele cantando. Se eu ver que me interessa pro torneio, eu arrumo uma fêmea e boto de dele na mesma hora. Qual os detalhes assim? E fica esperando pra olhar o comportamento dele com ela. Se eu ver o comportamento, aí o encapo tá bom. Quando tu vê um papacapim assim, o que é que chama atenção aí tu no papacapim pra tu querer levar pro torneio? E agrada a tu pra tu comprar? O que é que o passarinho faz aí que tu se agrada no passarinho? Pra tu querer comprar o passarinho? O estilo de ele cantar e passarinho velocista, eu gosto de passarinho velocista. Passarinho velocista, tipo esse aqui, esse torneio aí. Quando tu viu ele, tu se ligou de quê? Tu já viu que o passarinho precisava de um detalhezinho de mais fêmea? Porque aqui rapaziada, muitos dos criadores acham que se botar muita fêmea vai atrapalhar o passarinho, vai passar de fêmea. Já pra gente é diferente. Quando a gente... Quando a gente... Agora você tem que descarregar ele. Exatamente. Quando o passarinho tá casado com uma fêmea, de vez em quando você pode tá tirando. Descasa, deixa ele cantar um pouco. Hoje, na minha casa, na maioria dos meus passarinhos, de vez em quando é que eu tiro eles da fêmea. Tipo, uma vez por semana. É obrigado você tirar todo dia. Mas você tira uma vezinha só pra dar uma descarregada. Mas o passarinho... Aí depois tu muda a câmera pra aquele que não cantou ontem lá. Olha lá, o passarinho também que a gente tava filmando... Que ontem ele tava guardado umas tempas. Aí eu botei ele pra fora e ele não quis cantar. Aí eu disse, amanhã ele canta. Ele tava muito guardado. Aquilo é qual? Aquilo ali? É um novato que tá aí. Novato. Meu amigo Tuca pega alguns passarinhos aí da rapaziada. Primeiro, pra poder ele pegar os passarinhos, rapaziada. Eu ia observar os passarinhos, se tem potencial, né rapaziada? Você também não vai tá pegando um passarinho que você sabe que não vai dar nada. Você não vai mexer com passarinho sabendo que vai ser devagar no torneio. Só pega um passarinho quando você ver que já tem um potencial. Hoje eu tenho lapada, tenho lava jato e querosene. Três passarinhos que lapada. Eu mexi muito com ele antigamente e a gente tentou acertar. Tirou alguns troféus com média baixa, mas o passarinho tava desacertado. Hoje eu acertei ele na mexida junto e misturado. O passarinho já deu pancada com 123 cantos. Querosene eu peguei na mão do meu amigo Luiz, arrancando o pé, não se mutilando. O passarinho muito, vamos dizer, ele tratava bem do passarinho. Só que o passarinho era muito estressado lá na casa dele. Porque ele gostava muito de passear no mato, passear na rua. Ele tava precisando de uma fêmea pra tirar o estresse. Então, aí o que foi que eu fiz? Casei o passarinho. Hoje o passarinho é casado direto na mexida junto e misturado. E já tenho quatro troféus com ele com pancada, rapaziada. Finalizando bem, cantando muito. Então, é só detalhe. E a gente vê o potencial do passarinho e veste pra ver se dá certo. E graças a Deus a gente tá tendo resultado. E lava jato hoje, a máquina que eu tenho em primeiro lugar é lava jato. Porque lava jato, hoje aqui onde a gente mora, é um dos melhores que tá aqui. Se não seja atualmente um dos melhores, o primeiro, no caso, o melhor aqui onde a gente mora. Porque desde a mão do nosso amigo Mutuque que o passarinho começou já a se destacar. Porque é um passarinho novo de torneio. O passarinho não tem dois anos de torneio, não, rapaziada. E ele não foi uma doação, não. Foi um presente que eu ganhei. O colega meu me deu um presente. Foi um presente. Falando disso também, um presente do nosso amigo Maurício. Eu tava com um pra torneio, só que o meu tava entrando em Mutuque e eu não queria encostar ele. Porque ele tava ganhando troféu direto. Aí quando eu ganhei esse, aí eu dei a primeira puxada nele com o meu arriô. Aí ele já tinha o troféu. E um detalhe, quando ele pegou lava jato, nós ficou tirando onda, rapaziada. Porque o passarinho canto tá feio demais, rapaziada. O canto tá feio. Então o nosso amigo Diego disse que o canto dele é chupando cana. É, rapaziada, o canto de lava jato. Mas assim, ele pegou o passarinho, no caso que não tava um passarinho acertado. Pegou o passarinho pra mexer, né rapaziada. Pegou só pra mexer, pra ver se tinha resultado. Mexeu com o passarinho e graças a Deus o passarinho superendeu demais. Porque a gente mexia com muitos coleiros, só que tirava troféu. Mas a diferença de lava jato é que ele canta em roda pequena com pouca gaiola e canta em roda com muita gaiola e dá pancada. Dá, como é que a gente fala, uma média boa. Porque o passarinho, hoje, pra você ganhar troféu nos torneios onde a gente mora, se não der 100 canto, já fica pra trás, né? Hoje a gente espera que o passarinho dê 100 canto no torneio. Passando dos 100 já tá bom demais, tá dando tudo. Tem que passar dos 100. Tem que passar dos 100. Às vezes a gente tira troféu com uma média mais barca, menos de 100. Encantada de 90 já, tem a ver que não tem nem graça. É, a gente espera que o passarinho dê uma média de 100. E lava jato, graças a Deus, em seguida aí deu uma pancada de 100 canto e representando muito. Estou muito feliz de ser o proprietário da máquina lava jato. Peguei esse garoto aqui na época da pandemia. Ele tava perreado aí. Deu tudo o dinheiro. Eu disse, vem cá, papai. Manda essa máquina lava jato. Porque parou os torneios. Parou os torneios. E eu tive a paciência de esperar o passarinho. Ele mudou lá em casa. Tratei super bem o passarinho. Que aqui, rapaziada, sabe o que faz. Toda paciência. Não tenham pressa. E hoje o passarinho tá esse fenômeno. Infelizmente, hoje aqui em Recife, tá paralisado por enquanto os torneios, né? Os torneios tá cancelados. Se não tivesse cancelado, a gente tava fazendo um vídeo aí ganhando pra cima. Tem passarinho que demora mais do que o outro. Não é todos que é igual, não. De você casar, botar e tirar, não. Tem uns que demoram mais. Demoram mais. Tô com dois ali de um colega meu que ele disse que precisava casar e botar. Até hoje tô quebrando a cabeça do passarinho. E, rapaziada, um detalhe. O Mutuca também pega uns passarinhos aqui da rapaziada pra mexer pra ganhar troféu, né? A rapaziada sabe que ele sabe mexer bem com os passarinhos. Aí deixa com ele pra tá mexendo com os coleiros aqui. Só que é o seguinte. Depende do passarinho. Pega passarinho caro. Passarinho que a rapaziada diz que é certo. É só chegar e tirar troféu. Quando vê não é. E ele quebrando cabeça e tipo, é ruim de acertar. Ele ganha troféu com os passarinhos. Só que não é da maneira que o pessoal deixa o passarinho com ele dizendo que o passarinho é um fenômeno. Rapaziada, hoje em dia o valor de pássaro, quem diz, é o próprio passarinho no torneio. Vamos lembrar que passarinho com média alta é caro. E como a gente fala também, passarinho bitola, passarinho chuva, os valores é diferente, né rapaziada? Só que no torneio não se conta lá nem valor de passarinho. Passarinho tem que cantar, beleza? Se não cantar rapaziada, não ganha troféu. E Lava Jato eu peguei de um preço bacana com ele aqui. E hoje o passarinho tá no meio dos grandes lá tirando onda no meio de passarinho de 50 mil. E por aí vai, né rapaziada? E a gente lá no meio. Porque a gente que não tem uma condição boa pega um passarinho do preço bacana.